Vamos começar a entrevista agora, primeiro falando desse assunto. ACM Neto, quais são os seus planos para a mobilidade urbana? Bom dia. Bom dia, Varela. Bom dia ao amigo e amiga de Salvador que nos acompanha nesse momento, essa grande audiência do Balanço Geral. Nosso plano para a mobilidade, Varela, primeiro passa por organizar o trânsito de Salvador. Não é razoável que as pessoas tenham que gastar todo dia, duas, três, às vezes quatro horas, para sair de casa e chegar no trabalho, e mais duas, três, quatro horas para voltar do trabalho para casa. A gente precisa organizar o trânsito de Salvador. E a organização do trânsito de Salvador passa pela implantação de semáforos inteligentes que possam dar maior velocidade nas principais vias da cidade, passa por impedir que as pessoas estacionem os seus carros em qualquer lugar, e a gente sabe que hoje muita gente estaciona em lugar proibido, passa pela construção de alguns viadutos e a implantação de algumas passarelas, mas passa principalmente por melhorar a qualidade do serviço de transporte público. Hoje, quem depende do ônibus em nossa cidade tem, infelizmente, um serviço público de péssima qualidade. Os ônibus superlotados, as linhas desorganizadas, a gente sabe que alguns trechos que podiam ser feitos em 30 minutos, são feitos em três horas, pela desorganização das linhas. Quando a gente chega nos bairros de Salvador, muitas pessoas se queixam porque esperam no ponto de ônibus, uma, às vezes duas horas, até o ônibus chegar. Então, nós temos que melhorar a qualidade do transporte público. Eu pretendo renovar 100% da frota, exigir do concessionário de serviço público que reforme as estações da cidade, porque a estação de Pirajá, a estação da Lapa, a estação de Mussurunga, as estações de transbordo, em geral, estão caindo aos pedaços. É um serviço de péssima qualidade para a população. O ponto de ônibus, os pontos de ônibus hoje, os abrigos, são terríveis. E, é claro, Varela, integrar a melhoria do transporte do ônibus com a implementação do metrô. Vale lembrar que o metrô Calça Curta, de seis quilômetros, o metrô mais curto do Brasil e do mundo, ele foi cortado no ano de 2005, exatamente pelo governo federal. O governo federal é quem cortou o metrô de Salvador. Nós temos que garantir a implementação da linha 1, levando o metrô não só até Pirajá, mas até Cajazeiras. Porque o projeto atual, que está sendo conduzido pelo governo do Estado, não contempla Cajazeiras. O candidato do PT vai à televisão dizer que vai levar o metrô para Cajazeiras. Mas a verdade é que o PT está perseguindo o povo de Cajazeiras e não levou o metrô até Cajazeiras. E nós queremos levar o metrô até Cajazeiras. Muito bem. Equipamentos da cidade, o que fazer com eles? O relógio de São Pedro está torto, né? O elevador de Lacerda está de balança, mas não cai. Os planos, né? Os ascensores todos. Dois anos parados. Monumentos públicos, históricos, todos abandonados. O que fazer com isso, né? Cuidar. Varela, o próximo prefeito de Salvador, e eu espero, com fé em Deus e com apoio do povo da minha cidade, que eu seja eleito prefeito no próximo dia 28, ele precisa arrumar a casa, ele precisa organizar a cidade. E nós temos algumas ações que são emergenciais. Nós vamos limpar Salvador, que hoje tem muito lixo acumulado. Nós vamos organizar o trânsito da nossa cidade. Nós queremos colocar para funcionar a guarda municipal, que hoje não funciona. melhorar a iluminação de Salvador. Muitos bairros estão escuros. Nós queremos colocar para funcionar de imediato os postos de saúde, muitos deles hoje com funcionamento precário. Nós queremos recuperar o nosso patrimônio histórico, porque Salvador vai sediar a Copa das Confederações já no ano que vem, no ano de 2013. E o turista que chegar aqui não pode encontrar uma cidade escura, suja, insegura, como hoje está Salvador. E nós queremos recuperar tudo isso nos seis primeiros meses do nosso governo, com o dinheiro que a Prefeitura já arrecada hoje. Porque colocando o dinheiro no lugar certo, aplicando bem o dinheiro público, já dá para fazer a arrumação da casa. E a casa arrumada, aí estão criadas as condições para Salvador voltar a crescer. E arrumar casa passa também por a gente pegar os pontos históricos da nossa cidade. Você citou o elevador Lacerda, todos os ascensores que ligam a cidade alta com a cidade baixa e recuperar. Isso não custa muito dinheiro, depende apenas de compromisso, de cuidado, de coragem e de trabalho dedicado para resolver este problema. Estão dizendo aí que eles não fazem isso sem alinhamento com o governo estadual e federal. O que é que você tem a dizer? Olha, Varela, a gente tem condições de pegar aqui a metáfora do futebol, né? Vamos comparar com o futebol. O time que está ganhando, ele mantém o treinador e mantém os jogadores. Agora, o time que está perdendo tem que trocar o treinador e tem que trocar os jogadores, até para alegrar a torcida. O time do alinhamento na Bahia está perdendo. Em 2010, o governador Jacques Wagner se reelegeu com esse discurso, tem que ser do mesmo partido. E qual é o resultado disso para a Bahia? Aumento da violência, criminalidade aí correndo solta, né? O caos na saúde pública, o metrô que até hoje não foi concluído, 115 dias de greve dos professores. Esse time está perdendo o jogo. A gente precisa mudar o time. Agora, eu quero dizer uma coisa. Dia 28 de outubro, eleito prefeito, acabou o palanque, acabou a disputa. Eu vou procurar o governador do Estado. Eu vou procurar o presidente da República. O prefeito que tenha bons projetos debaixo do braço vai ser atendido. Hora nenhuma eu ouvi do governador ou da presidente dizerem que vão perseguir a cidade de Salvador. Isso não existe. Até porque os recursos estão na lei. O recurso da saúde está na lei. O recurso da educação está na lei. Varela, o PT espalha por aí que se eu for eleito, a gente vai acabar o Bolsa Família. É mentira. Nós não vamos acabar o Bolsa Família. O Bolsa Família está na lei. Pelo contrário, eu quero ampliar o Bolsa Família. Colocar famílias pobres de Salvador que hoje não recebem o Bolsa Família para passarem a receber o Bolsa Família. Então, nós vamos construir uma relação de trabalho conjunto com o governo do Estado e com o governo federal. Agora, lembrando que a responsabilidade por cuidar da cidade é do prefeito. Eleição para governador e para presidente só daqui a dois anos. A escolha agora é a escolha do prefeito. E com a vinda do PMDB para a nossa base de apoio, nós vamos ter a interlocução do vice-presidente da República. Eu já falei com o vice-presidente Michel Temer que quero que ele construa o diálogo com a presidente Dilma Rousseff sem dificuldades, porque passou a eleição, acabou a disputa. Vamos pensar em governar a cidade, trabalhar quatro anos, recuperar Salvador e cuidar do povo da nossa cidade. Bom, eu ainda tenho... Olha, meu cronômetro está funcionando aqui no meu bolso. E o de lá também está funcionando. Está na tela. Ali tem um minuto a mais, hein? Do meu aqui. Porque quando a minha fala não era para ter contabilizado. Vamos fazer as coisas certinhas, para não ter problema. Agora, Neto, que tristeza a aula marítima de Salvador. E João Henrique veio aqui e disse que 4 milhões é um cobertor, 4 bilhões por ano. É um cobertor curto, em frio de zero grau. Não dá para atender as necessidades da cidade. Não paga o custeio da máquina. Esse é um problema. Cadastro para a prefeitura cobrar o que lhe devem. Ô, Varela, eu primeiro não concordo com a opinião do prefeito João Henrique. Eu acho que a cidade tem dinheiro, sim. Tem recursos, sim, para resolver os seus problemas. O que a gente precisa é ter um compromisso de gastar bem o dinheiro. É preciso não permitir que haja desperdício. É a mesma coisa. Olha, tem uma dona de casa que está me assistindo aí agora. A dona de casa ganha ali o seu salário ou ganha o seu benefício do Bolsa Família. Ela tem que ajustar o seu gasto ao que ela ganha. A prefeitura é igualzinho. A prefeitura tem que ajustar a sua despesa ao que ela arrecada. E a prefeitura de Salvador não arrecada pouco, não. Quatro bilhões de reais não é pouco. Dá para fazer muita coisa. Agora, não pode ter desperdício. Não pode ter desvio de dinheiro. Tem que ter seriedade e compromisso. Além disso, Varela, é possível fazer a economia de Salvador voltar a crescer. Porque com a economia crescendo, a gente vai gerar emprego, vai gerar renda e a prefeitura vai arrecadar mais, melhorando assim ainda mais a qualidade dos serviços públicos que são prestados à população. Trinta segundos, Neto. Olha, eu queria aproveitar para agradecer a oportunidade que me é dada por você. Agradecer ao povo de Salvador que vem me recebendo com carinho, que vem me trazendo sempre palavras de estímulo. Agradecer a esse povo que mostrou que é livre, que é independente e que nos escolheu no primeiro turno como o prefeito mais votado dessa cidade. Demonstrar minha confiança nessa reta final da nossa campanha. Eu quero ser prefeito para devolver o respeito, o brilho à minha cidade e por isso eu peço a sua confiança e o seu voto no próximo dia 28 de outubro.